Continuando a sessão, nós vamos passar para a leitura dos pareceres. Leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Passa a palavra para a Presidente da Comissão. Bom dia, eu sou a Presidente e demais colegas vereadores. Passo para a vereadora Marlene, fazer a leitura dos pareceres. Boa noite, Presidente. Aqui em cumprimento de mais amigos da mesa. Boa noite a alguns novos vereadores, ao público presente e também a um que nos assiste. Parecer de número 107 de 2018. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a barra do assinado, analisando o código de lei número 75 de 2018, que dispõe sobre a computação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 35 da Constituição Federal da República, no âmbito dos Poder Executivo, Legislativo e Municipal de Itamarã de Minas Gerais, são, de parecer, favoráveis à sua constitucionalidade. Sala de reuniões da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em 28 de maio de 2018. Assim, os vereadores Marlene Gorda Pereira, Ciderleiro de Sena e Eduardo César Moreira. Parecer de número 108 de 2018. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a barra do assinado, analisando o código de lei ordinário número 72 de 2018, dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências, são, de parecer, favoráveis à sua constitucionalidade. Sala de reuniões da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, em 28 de maio de 2018. Ressalvando a possibilidade de vendas. Data, suba. Vereadores Eduardo César Moreira, Ciderleiro de Sena e Marlene Gorda Pereira. Parecer de número 109 de 2018. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a barra do assinado, analisando o projeto de lei ordinário número 82 de 2018, introduz alterações na Lei Municipal 2344, de 26 de agosto de 2010, cujo diploma regulamenta o exercício da função pública de conceder tutelar e dar outras providências, são, de parecer, favoráveis à sua constitucionalidade. Sala de reuniões da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, em 28 de maio de 2018. Assim, os vereadores Eduardo César Moreira, Ciderleiro de Sena e Marlene Gorda Pereira. Obrigada, presidente. Feita a leitura dos preceitos da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, encaminho o projeto de lei ordinária de número 72 de 2018, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração do exercício da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2019 e dar outras providências em caminho para a Comissão de Finanças e Orçamentas e Tomadas de Contas. Parecia favorável da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final também ao projeto de lei de número 75 de 2018, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional de interesse público e caminho para a Comissão de Finanças e Orçamentas e Tomadas de Contas. Quero, Deus e já, parabenizar a Comissão de Legislação e Justiça pelo empenho dos pareceres. Agora, o projeto está dentro da Comissão de Orçamento. Só lembrando os novos governadores, o projeto de lei do Orçamento Loas ele é um projeto amplo e de uma relevância bastante importante e ele só passa na Comissão de Legislação e de Orçamento. Aí que agora possa estar reunindo aí a Comissão de Orçamento, mas também os novos colegas governadores podem participar para a gente já fechar e votar em tempo, para não deixar em cima da hora. Nós vamos entrar para as votações. Indicação de número 127, 2018. Senhora Presidente, apresenta a Vossa Excelência no setor do artigo 88, artigo 99, prático 1 do Regimento Interno, esta indicação para sugerir ao Prefeito Municipal Luiz Fernando Alves que, através do setor municipal de obras, proceda com serviços para retirada de entulho e terra na rua Javuticabeiras, localidade à direita e no final da rua Langeiras, neste município. De autoria do vereador Eli de Sousa Nunes, está com a palavra para falar sobre a matéria. Boa noite, Presidente. Boa noite a todos os colegas governadores e todo o pessoal da plateia. Esse pedido é o seguinte, Presidente, porque lá tem um local que os proprietários autorizam o setor de obras a jogar em tudo para aterrar uma bendita grota. Só que o pessoal não joga esse intuito dentro da grota. eles vão jogando nos lotes, esparramando lá, e aí vem aquela outra equipe aproveitadora e joga o lixo lá em cima e vai virando aquela bagunça. Quando chega com os dias para frente, ele já começa a jogar cachorro e tudo quanto é coisa, se formando um lixão dentro da cidade. E isso põe em risco a vida das pessoas. Já uma vez, há um tempo atrás, eu pedi ao pessoal da Prefeitura, foram lá e empurrou, mas quando eu voltei da próxima, eles falaram assim, não, tem uma declaração do proprietário autorizando. Então, o que acontece? A gente está fazendo esse pedido, que eu pedi aos senhores que votem, que lá está construindo um lixão e são próximos à minha casa. Se eu não tomar providência, diz quem vai tomar? Próximo à casa do vereador ou construindo um lixão? Porque o proprietário, se quer, ele está a declaração autorizando a Prefeitura, mas nem vai virando aquele espalhameiro de lixo e as coisas, os lixos vão, aquelas latas, vai chovendo, vai enchendo d'água, com a vida dos moradores em risco. Então, o sentido daqui e lá é que a Prefeitura vai lá e aterra aqui e lá e pede ao cidadão, se ele quer jogar, se é um contrato que ele tem com a Prefeitura, se ele quer jogar, ele tem que jogar aquele arterro, tenta a grota lá, seguir o sentido dele para lá, mas não pode pôr a vida dos moradores em risco. Muito obrigado. Pestinente a sua indicação, vereador, ainda se trata, como o senhor diz aí, sobre a saúde pública, nosso cidadão. E quero colocar a votação que concorda permaneça sentado, que desconda se levanta. Aprovar por navidade os presentes. Indicação de número 128 de 2018. Senhora Presidente, apresenta a vossa excelência no sentido do artigo 88 do Parágrafo Único do Regimento Interno, esta indicação para sugerir ao Prefeito Municipal, o Luiz Fernando Alves, que através do setor municipal de saúde, verabiliza o procedimento necessário dentro das possibilidades legais, para que haja atendimento médico mensal e contratação de um técnico de enfermagem a ser lotado na localidade rural de Lagoa do Boga. Neste município, de autoria da vereadora Luiz Gomes Vireira, assinou o Juvenal da Conceição e Valdir Luiz para o Silvio. Quero dizer, vossa excelência, pedir a apreciação da votação desta indicação. Eu estive na comunidade Lagoa do Boga e também juntamente com o vereador Juvenal e o vereador Valdir, onde a gente pode estar ouvindo a comunidade recebendo a demanda daquela comunidade. E uma das demandas era o posto de saúde que não tem um técnico de enfermagem ou que tinha lá, foi embora e até hoje eles não conseguiram outro técnico de enfermagem, contratar um outro técnico para lá. E também o atendimento médico. Eles pedem lá, provavelmente, de 30 em 30 dias, o médico ir até aquela comunidade para atender a população. Nós sabemos, conhecemos o nosso município, a extensão rural é imensa. E nós temos comunidades muito distantes da sede aqui. Então, para aquele povo vir para consultar, a gente tem dificuldade devido ao transporte, tem pessoas lá necessitarem de um atendimento de maior atenção, tem paciente cardíaco, hipertenso e necessita de um técnico de enfermagem naquela localidade. Então, eu peço apreciação em Vossa Excelência, porque o que cabe a nós é cobrar, indicar e saber as necessidades do nosso povo. E eles necessitam desse atendimento. E é um atendimento de direito deles. E eu coloco a aprovação que concorda, permanece acertar, porque discorda, se levanta. Aprovar a unanimidade dos presentes. Desculpa, vereador, você quer usar a palavra? Indicação de número 129, 2018. Senhora Presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos do artigo 88, do Regimento Interno. Essa indicação vai sugerir ao Prefeito Municipal Luiz Fernando Alves, que através do Setor Municipal de Obras, proceda com o serviço de pavimentação, bloquetamento, nas segundas vias municipais. Residencial Nova Itamanadiva, Rua Cipestre, Jasmin, Cerejeira, Guaramirim e Mangaba. Bairro Jesus, Rua Belo Horizonte, Pedra Azul, Dona Mélia, Tio Quebra Galho, Travessa Belo Horizonte. Bairro Forestal, Rua José Natan Gandra. Bairro São João Batista, Rua 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Sr. Franklin, Capão de Helena, do Clube, e Avenida José Sena Neto. De autoria dos vereadores, Claudinei Alves da Cruz, Mauro Gaspar Bueno, Vicente Andrade Silva, Ciderei Nunes Sena, Juvenal da Conceição, Eri Nunes, Vanderlei Fernandes, e Lúris Gomes Vieira. Passa a palavra para o vereador Claudinei Alves da Cruz. Boa noite, Sr. Presidente, a qual cumprimento dos demais vereadores, público-presidente e o povo de casa. Essa indicação dos vereadores, Sr. Presidente, é uma suíça da população que há muito tempo espera por essa prefeitura, que é o alcançamento das ruas, que é essa necessidade, que é ter esse benefício para todos os cidadãos. Então, é uma indicação de uma área dos vereadores. Acredito que todos os vereadores tenham essa intenção, nessa indicação, e tenho certeza que o prefeito vai estar fazendo o possível para atender a população. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem concorda, permaneça sentada, quem descolta, se não é logo. Aprovar a conanatividade, os presentes. Indicação de número 132, vereador. Exemplos, Sr. Presidente, fez a diretora e demais vereadoras, em escorciais cumprimento com acesso nessa Casa Legislativa e no uso da atribuição que ele confere no artigo 99 do Regimento Interno, solicito, Nossas Excelências, que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário. E, se aprovada, se envia ofício ao digníssimo prefeito municipal de honoria da vereadora Marlene Pereira, Moreira Pereira. Está com a palavra para falar sobre a indicação. Vamos novamente a todos. A indicação, Presidente, é uma adequação já de, não, se eu tenho deslações pertinentes a essa matéria, em relação aos servidores que prestam serviço exclusivamente na área de saúde, por 25 ou 30 anos, tem que ser exclusivo o tempo total de direito e benefício, tem que ser na saúde, e tem que estar comprovado pelo PPP. Então, a solicitação ao município é justamente para que ele faça as adequações que a lei exige e, assim, aparar o direito dos servidores. Obrigada. Quem compõe o que mandeça sentar e quem desconta, se levanta. aprovado a unanimidade dos presentes. Indicação de número 131, 2018. Sentido, Presidente, mesmo diretor e demais vereadores, em cordiais cumprimento em acesso nessa Casa Legislativa ou uso da atribuição que confere artigo 99 do Regimento Interno, solicito a Vossas Excelências que seja submetida à presente indicação para apreciar sobre o plenário e ser aprovada via ofício ao diretor do prefeito municipal. De autoria do vereador Márcio Daniel Moraes, indica, né, que seja realizada a construção de rede de captação de água utilizada na limpeza dos banheiros. está com a palavra para falar sobre a indicação do vereador Márcio. Boa noite, Sr. Presidente, um cumprimento dos novos colegas vereadores, público presente, público de paz. Essa indicação é simples, Sr. Presidente, é porque lá na Rua Progresso tem uma escola que acho que todo mundo aqui conhece ela e no final da tarde, todo dia, umas 4, 5 horas lá, mais ou menos, eles lavam os banheiros que as crianças com grau de deficiência que são banheiros separados, eles lavam os banheiros e lá a escola a água jorra para rolar fora. Então, lá tem jorrada na chuva e na seca. E a população que não deixa de graça para lá me pediu para fazer essa indicação. Eu espero que seja pertinente e que todos aprovam. Só esse mundo abrindo. Quem concorda permanecer citado, quem discorda se levanta. Aprovar por namidade nos presentes. Requerimento de número 66-2012. Santíssima Senhora Presidente, desde o diretor e demais variadores. No tempo do artigo 66, da lei orgânica municipal, nós temos o artigo 100 do regimento interno desta igreja casa, lei de número 12.527, de 18 de 11, 2011, com a necessária apreciação desta frenária, venho lhe presente para solicitar que aprovado o requerimento seja oficiado ao senhor prefeito municipal para apreciar o seguinte, relação constando nome de todos os servidores efetivos de recrutação limitado, nomeados em cargos comissionados, repetidos, funcionários e gratificações concedidas se houver bem com valores pagos. Relação constando nome com serviços prestados, cargos e local de trabalho dos cidadãos nomeados em cargos comissionados de recrutamento amplo, gratificações concedidas se houver bem com valores pagos. Relatório de valores pagos com todos os cargos comissionados de recrutamento amplo e limitado bem como suas respectivas gratificações das folhas de pagamento de janeiro a abril de 2018. De autoria da vereadora Marnei Moreira Pereira está com oportunidade para falar sobre a matéria. Esse requerimento o presidente ele cita os cargos comissionados de recrutamento limitado que são servidores efetivos nomeados em cargos comissionados e também pode haver gratificação pedindo também do recrutamento amplo que são cidadãos comuns nomeados em cargos comissionados. E a preocupação no caso do requerimento para a gente acompanhar esses gastos é porque parece que o município está também já atingindo o limite de gastos com folha de pagamento. E nós também estamos discutindo aqui a lei orçamentária a IDDO que seria bom também nós sabermos esses valores porque tem também a lei de contratação adequada então seria muito importante sabermos os gastos com estes cidadãos e bem bom depois que o está com outro requerimento também para a gente saber o gasto total na folha nós também não sabemos então é mais a gente poder estar acompanhando e também caso houver algum gasto que esteja sendo extrapolado a gente está alertando o prefeito porque também nossa função de acompanhar esses gastos também é fazer algumas correções em virtude de alguma estropolação de gastos com os servidores obrigada quem concorda permaneça sentado quem discorda se levanta 6 votos contra e 3 em favor vou divulgar o requerimento meu voto contrário do requerimento sra. presidente eu devido todas as informações estão no portal da transparência então por isso meu voto contra eu não acredito que tenha necessidade de estar tirando as pessoas para passar essas informações só fazendo o ente que eu tenho uma correção quanto eu solicitei os gastos os relatórios porque isso no município é difícil de fazer ele busca um relatório lá que ele está abriendo o ano sai o relatório isso é uma folha no máximo então isso não é difícil para a gente ir no portal transparência que não está completo e ficar lá uma semana buscando essas informações eu acho também não há necessidade e é nossa função amparada pela lei orgânica eu creio constinhada a função de fiscalizar porque se toda vez a gente for solicitar uma informação que é o nosso dever nessa casa e for derrubado vai o município e tem dificuldade então a única saída é recorrer ao Ministério Público de garantir o direito do vereador ou então ele está com a comandar segurança e eu já vou solicitar aqui nessa casa já indo também com o pedido para me saber as informações obrigado dando continuidade às votações aqui nós vamos estar apresentando aqui o projeto de lei ontem nártico de número 82 de 2018 que introduz alterações na lei municipal de número 2344 de 26 de abril de 2010 cujo diploma regulamento ao exercício função pública do conselho tutelar e da outras providências peço ao vereador uma hora para se retirar e nós vamos estar submetendo a votação quem concorda permanece sentado quem discorda se levanta aprovar a unanimidade dos presentes finalizando as votações o vereador pode retomar nós passamos para as considerações finais nós vamos iniciar hoje as considerações finais pelo vereador dos presentes os colegas vereadores, todos os presentes e o pessoal de casa eu queria explicar meu ponto é o seguinte no meu caso a Margarida, ele foi feito aqui em Janeiro e ela fez certo, só que é muito tumultuado a maneira e coisa vital que eu acho no meu caso, acho que é que ele impedir o total do valor para acima da nossa linha, entendeu? então, só que desculpa, porque o entendimento é que ela tem que fazer um outro entendimento pedindo o valor do lançamento, pode pegar assim, se está passando assim o lançamento, sempre obrigado com todo o respeito a sua fala o vereador é nosso dever e nossa obrigação fomos eleitos pelo cidadão de tanto para fiscalizarmos o executivo vai executar e nós vamos fiscalizar, então é uma obrigação minha para o vereador não pediu mais não, está certo só que eu sei que eu ia falar que você pediu pediu é uma obrigação você vai ter que pedir resumir valores entendeu? porque eu pedi assim muita coisa gastar muito tempo para para que a gente vai estar mandando agora no caso se eles tivessem resumir tudo eu tenho que só ter que não ah obrigado as considerações com o vereador Eduardo boa noite boa noite todos de casa nossos colegas pessoal que os assistem aqui presente nós queremos aqui parabenizar em nome da casa do presidente a classe dos camioneros hoje são oito dias oito dias que estou reivindicando na realidade a reivindicação dos camioneros parte até para para a reivindicação da população que a lei de que eles que transportam na realidade é tudo eu vi um comentário na eles comentando sobre a questão dessa tecnologia que é tudo avançado tudo hoje em dia como é que está isso aí tudo aí só que chega se não tiver o transporte de cargos que na realidade é o que move o país eu queria parabenizar isso a toda a classe inclusive principalmente a nossa aqui do Brasil nós estivemos lá com eles a Câmara em nossa excedência se colocou geralmente a exposta aquilo que for necessário para que nós possamos fazer o manifesto também a favor de isso acredito que nós temos que pedir a Deus que ilumine a cabeça do presidente e também os seus ministros que resolvam isso rápido e para não declarar o caos entendendo a importância do movimento que se instalou no Brasil e que representa hoje toda a população em si como a gente quer que parabenizarmos e eles estão mostrando a força não só deles mas de todo o povo brasileiro tanto que o povo brasileiro hoje todos apoiam todos estão juntos então está um clamor social um clamor nacional em prol dos que atinge a todos nós que atinge a todo cidadão então a gente terá Deus que resolva rápido isso que dê os direitos a todos os cidadãos brasileiros é um comentário rapidinho que sobre a gente é a questão do sábado de hoje a gente vê como está deslagrado como está difícil mas a gente tem que resolver a gente nem sabe como mas está conseguindo manter e levar pode ter os problemas que tem a gente sabe as dificuldades mas também a gente vê que o executivo a gente nem sabe como ele está conseguindo manter o que está aí né mas ele a gente tem que até parabenizar o executivo por ele posso a parte isso sobre o que você acabou de falar e parabenizando o executivo eu posso passar algumas informações e já desde já também agradecer o deputado Luiz Tibete e graças a gente sabe que tem muito a melhorar na saúde ainda mas grande parte da saúde que está funcionando ainda é a questão das emendas que o Luiz Tibete colocou uma cidade que já é mais de um milhão e meio um milhão e cem caixa só na área da saúde então é só para estar completando e agradecer pela oportunidade de vereador talvez o vereador até na reunião hoje da comissão nós tivemos hoje com o pessoal do prefeito da oportunidade até parece que não foi usado ainda essas emendas o Bernal dá até que presente mas parece que não foi usado essas emendas ainda esses valores que os deputados passaram o Luiz tem o o Marcelo e outros mais parece que todo que não usou ainda não pela informação que a gente passou mas eu quero deixar bem registrado é isso como que o nosso município tenta conseguir manter a questão da saúde que no na gestão passada na gestão até 2016 o governo do estado do governador Fernando de Menteu devia então 1 milhão e 6 1 milhão e 619 milhão e 688 reais e só no ano 2017 ele deve essa nova gestão ele deve 2 milhões 733 280 reais e aí 68 centenas então nós temos o total da dívida do governo do estado com o município do Maradiba passa dos 5 milhões então você vê qual que é a dificuldade já é tão difícil ver com esse dinheiro é difícil imaginar sem ele então a gente quer parabenizar então a gente está conseguindo manter porque talvez a gente está sabendo das questões dos exames das cirurgias de tudo medicamentos de tudo farmácia e sabe tem que está deficiando tá mas o problema é que está mantendo aí porque o que o governo do estado está fazendo para os municípios sempre para os cobrinários da saúde é até covardia tiramos o IPVA que o IPVA parece que até também estava dever mas legalizou ICMS não sei se legalizou tudo aí mas o IPVA parece que normalizou e vem ICMS então os postos lá iniciando não pagou nada ainda no ajuste os omentes não pagou nada a prefeitura o município é que tem arcado um recurso próprio então a gente quer que a gente vê tantos prefeituras também que estão passando por tantas dificuldades mas que a nossa prefeitura apesar das dificuldades todas ele tentava conseguir manter porque o governo do estado ele arrasou com os municípios e entre nós está aqui o maravio principalmente na sala da saúde então a gente quer que registra isso porque a gente tem que mostrar também a realidade né da da administração conseguir manter isso então muito obrigado por lhe botar a sua presença presidente só confirmar a minha indicada autorizada obrigada é vocês é mauro boa hora boa noite presidente osidos os colegas vereadores o público presente o público de casa na verdade já era o meu comentário sobre esbargamento de nossos noviados em balão sobre as dívidas do Governo do Estado com a cidade de Tamaradiva e não só da cidade de Recinas que nós vivemos junto lá. Parece que o Hospital de Guarantes também já teve duas cidades pela unidade, talvez até fechar. Quero lembrar mais sobre a unidade que nós estamos hoje e o município ainda está trabalhando. Então já pensou por 5 milhões em caixa e lembrava aí do Governador que o que já está fazendo. Porque é um absurdo, eu não sei o que está falando, não, está pedindo 7 milhões, está na caixa de 7 milhões, o agente não está fechando, passa dos 10 milhões, fundos dos professores são 18 bilhões, então quer dizer, ele está destruindo o Estado de Minas Gerais, o nosso governador Pimentel. Então tem que estar lembrando, talvez agora é a véspera de política, começa a chegar alguns emendas dele aí, vai somente ser registrado e muitas pessoas que levaram para o parabenizar os governadores da cidade sobre o meu voto contra o requerimento da velhadora que a retirou. Eu tentei tudo botando a transparência, então não preciso estar passando nada aqui por câmara, nem pedi o velhador para eu votar nada. Se quiser, vai dar uma vota de transparência, tira a cópia, se fica uma semana ou duas, se for problema, o velhador não tem que querer. Eu não tenho que estar aqui fazendo política para o velhador nenhum, e na próxima tendicação agora, eu venho nessa casa, eu vou votar contra, se for para fazer política própria de velhador. Para outro, fica só declarado, eu não vou fazer política para outro velhador. Se ele fizer requerimento de indicações para se promover em cima de voto do velhador, o meu não. Só por isso, obrigado pela noite. O velhador Cinefe. Boa noite, Sr. Presidente, colegas vereadores, o público presente, a todos que nos assistem em casa. Também quero aqui comungar com as palavras dos meus colegas vereadores, com relação à greve dos caminhoneiros, parabenizar aos nossos colegas, amigos caminhoneiros aqui de Itamarantiba, de todo o Brasil, que estão nesse movimento, que realmente carrega esse país nas costas. Então, deu para sentir o peso, como o Eduardo mesmo, o velhador Eduardo disse aqui, que é orarmos, pedir a Deus, que dê entendimento aos governantes lá em cima, Michel Temer, para ceder um pouco, resolver o problema, não só dos caminhões também, mas também nós, os carros menores também, gasolina, álcool, mas conseguindo, conquistando essa grande conquista de diminuir, resolver o problema dos caminhoneiros, já resolve demais, porque aí a mercadoria chega a um preço menor para a gente aqui, nas partilheiras dos supermercados. Então, é parabenizar, meio parabenizar aqui a comissão que reuniu hoje, os membros, e despachamos aqui os projetos, ainda vão ter discussões ainda no decorrer dos estudos, mas eu quero agradecer aqui também, que foi uma reunião muito boa, e toda reunião nossa agora está tendo uma ata de presença dos membros, e está sendo bem justificada. Então, eu estou apontando. Em relação aos projetos, o presidente da Constituição, o projeto do Conselho Tutelar, que chegou hoje, e nós nos abrimos, a gente estava sabendo com o que se tratar, nós tínhamos conversado com o precador bom, e agradecemos a concessão da presidente Luz, por ter se rendido a reunião, para que nós possamos ter dado um parecer, mas a gente estava, já entendia o que que era, e a gente quer que, para bem-vizar o executivo, por estar mandando esse projeto, para o Conselho, em prol do Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar, a gente veio sempre dizer isso, agora sempre, o Conselho Tutelar sempre, é muito sofrido, é muito doloroso, não é o perquê do Conselho Tutelar, que trata com a vulnerabilidade das pessoas, então, o que puder apoiar, ou citar, assistência ao Conselho, para que ele possa desenvolver, e ter a segurança, de desenvolver o seu trabalho, é importante, então, a gente quer, para bem-vizar, o executivo que estava dando o projeto, pode ser assistência, por ter expedido a reunião, presidente da comissão, por ter entendido, para que nós possamos, dar um parecer, então, a gente quer aqui, para bem-vizar, para bem-vizar, as conselheiras, os conselheiros, e conselheiras, as conselheiras, e conselheiras, tutelar, por essa conquista, que já poderia ter vindo, mas, antes tarde do que nunca, então, a gente quer aqui, para bem-vizar, essa casa, e ao executivo, e principalmente, ao conceito do tema, pelo trabalho, que vem desenvolvendo, e em trabalho último. me lembrado, eu também quero até, justificar o meu voto, aqui também, porque hoje, nós pedimos aqui, a contabilidade, juntamente com, com, a Jacinta, que é da RH, para vir aqui, também, falar para a gente, sobre até, esse, esse projeto, que tem, tramitação aqui, que é, de contratação, para a gente saber, o impacto da Folha, saber muitas coisas, então, clareou muito, para a gente, então, em algumas dúvidas, que realmente, tiver, que foi, até o vereador, se acertou, a Marlene, ela é pertinente, até a, a intenção dela, é, em algumas dúvidas, que realmente, for ter, nós vamos esclarecer, no decorrer do, do estudo, dos projetos, inclusive, eu mesmo, que algumas dúvidas, eu também vou estar, é, vou estar buscando, como o projeto, está aqui em votação, tem que ter, a gente estudar, né, e ver, então, quero agradecer, a oportunidade, quero só registrar aqui, agradecer a todo mundo, que está presente aqui, mas agradecer, que eu não liso, que sempre está aqui presente, imagina, quem é a Luísa? Sua presença aqui, eu não posso ir, eu não sei lá, que é isso, então, tá bom, muito obrigado, seu presidente, demais colegas vereadores, e a todos aqui presentes, Deus abençoe a todos. Então, lá, o estado, o vereador ali. Mais uma vez, boa noite, presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, para que os povos lá têm, não poderia me deixar, fazer a minha fala, foi falado bastante, sobre a creme dos caminhoneiros, mas, eu quero dizer que, isso, pode ser, que ele fique só por isso, talvez até nós, também, vai ter que manifestar, chega a uma certa altura, porque o governo, ele manifestou lá, dizendo, que, vai abaixar o, o governo disse, não falou nada sobre a gasolina, ele falou nada sobre, o gás de cozinha, e, e, continua subindo isso, dia a dia, e a gente sabe, o que acontece, só uma parte, e a questão também, dos governadores, eles estão, eles estão na cara, tinham isso, e eles precisam também, a agência, ele é, né, dos estados, então, eles têm isso, então, todo mundo, não, isso aí, também, tem que, ajudar, a classe, não só, vai atingir, só o senhor, vai atingir, é todo, no Brasil, todo o município, é, é, é o seguinte, eu sou, representante, da classe, da madeira rural, que então, era que me juntou, o sindicato, e digo, que não tem nada, para mim, é, o que eles estão, a ação que eles propus lá, não é proporcional, ao, ao meu entendimento, porque, eles estão falando, é, no, 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 no óleo disso, o óleo disso, vai liberar os caminhoneiros, mas, a população em si, vai continuar, castigada, é, até então, para mim, não, não está proporcionando nada, ainda, a palavra, do, do, do presidente, e, também, eu quero falar aqui, o seguinte, o Mauro, que ele, ele falou, a minha linguagem, é, aqui, o trabalho da gente aqui, é para a gente ter uma Itamarandida melhor, não para promover ninguém, que eu acho que o tempo de nós ser promovidos já passou, foi a época em que nós estávamos ricos do palanque, pregando uma melhoria. E até por isso, nesse instante, eu quero também aproveitar aqui o gancho do Eduardo e dar parabéns ao prefeito municipal de Itamarandida, porque nós, foi uma coisa cansada ele enfrentar essa política, mesmo numa época de crise dessa, e outro desafio pior é de enfrentar essa crise sem abaixar a cabeça nenhum dia e enfrentar os problemas. E a gente, muitas vezes, a gente conversa com colegas, prefeitos, vereadores, lideranças sindicais dos outros municípios, e quando a gente vai conversar com eles, a gente vai ver que a situação é muito pior do que Itamarandida. Porque muitas vezes aqui hoje foi falado de aumento de salário e etc. Nos outros lugares é pelo contrário, tem muita gente que está brigando para receber aquilo que a prefeitura não conseguiu parar, o salário deles. Então, a gente, eu dou parabéns ao exocutivo, que está sabendo fazer o controle de tanta dificuldade que está passando. Porque aí, Eduardo, nem só o governo do Estado... Eu estava olhando agora na publicação do Itamarandido hoje, ou se isso foi ontem, e o Carboneiro decretou o Estado de Calamidade Financeira, né? Não conseguiu nem fazer apoio para muitos servidores. Sim, sim. Então, veja só, não só o governo do Estado, mas o governo federal, ele está nessa linha alinhada, viu, Eduardo? Quando eles juntaram lá, que é um outro detalhe, voltou aquela TEC 55, que cortou o recurso da saúde, congelou para 20 anos, recurso de escola e tudo. Veja só, eu pensei, eu ganhei a política, ganhei uma cruz, porque é o seguinte, é muita cobrança e a gente não vai ver nada. Enfim, até graças a Deus, como prefeito nosso, ele é um economista, especialista na área, até que foi uma surpresa para mim, que eu fui uma das pessoas que apoiei a campanha dele. De início, a primeira pessoa que disse para ele, você tem que ser um candidato a prefeito, porque a gente já trabalhava junto em algumas coisas, e uma das coisas que eu achava que ele não conseguia ser um bom economista, porque ele é administrado, mas ele é um bom economista e sabe trabalhar. Então, veja só, por isso eu dou os parabéns a ele. E quero dizer, para toda a população, nós não sabemos, mais uma vez eu quero repetir, para todo o pessoal que trabalha de banho, nós não sabemos se nós não vamos precisar de entrar nesse assunto, de manifestar também contra o governo, porque ele está preocupado em resolver o assunto dos caminhoneiros. Mas nós temos que lembrar que se continuar o gás de cozinha subindo desse jeito, a gasolina subindo desse jeito, conta de energia elétrica subindo desse jeito, o cidadão que vir de baixo salário não tem que não sobreviver. E aí a gente, eu acho que todas as lideranças políticas, ele tem que trabalhar em favor dos menos favorecidos. E quando chega nessa situação aí, a coisa começa a pesar. Talvez seria, Eduardo, a causa de todos nós brasileiros precisarmos ainda de ir para manifestar. Porque do jeito que está, quem que acredita num governo tão corrupto e à toa do jeito que o governo federal vai tocando ali? E ainda tem um montinho, uns companheiros lá que acompanham ele e fazem o mesmo jogo. E a situação é o seguinte, quando você se fala de um município, numa crise dessa, ter recebido do governo do estado um valor de 5 milhões, a gente é coisa de pôr o joelho no chão nas nossas orações e pedir a Deus proteção para o nosso município para ver se nós conseguimos garantir a sustentabilidade do nosso povo. Eu quero mais agradecer, presidente, pela oportunidade e que Deus abençoe a todos em trabalho de banco que as coisas vêm dar certo. E dou a minha classe, dos trabalhadores rurais. Nós apoia, se for preciso de alguma coisa, é só os caminhoneiros chamar que estamos juntos. Muito obrigado. Governador Márcio. Boa noite a todos de novo. É só, presidente, a minha fala vai ser errada. É rápido. Eu vou só começar pelo, dando os parabéns aos caminhoneiros, colegas do meu de cidade, que antes de ser velhador era caminhoneiro e continuo sendo caminhoneiro. E parabenizar a todos que começaram essa luta, então, barrada lá no acampamento até hoje. Eu tenho cunhado, amigos, só que eu confio que é meu amigo. E tem que parabenizar que não é só os caminhoneiros que tem pró dessa luta, não. Nós todos, quem usa uma motora, eu preciso do que estão passando. E o Brasil dá uma vergonha. E corrupção é demais. Não é só o governo federal, não. Já deve ser aí para os estados. Aqui a prova, viu, que nós temos, o Pimentel, foi trabalhando antigo, é só quase 5 bilhões. Isso é um mal pagador, safado. Para mim, não vale. Porque quem compra e não paga, não tem valor. E eu queria deixar a minha nota de repúdio lá lá. Que eu estou devolvado com isso. O dia que eu peguei esse papelário, eu fiquei devolvado. Parabenizar o nosso prefeito aqui, que está sangrando, sangrando na prefeitura, para manter dívida do governo estadual, que é uma safada. É só isso mesmo, senhor presidente. Muito obrigado. Mas eu vou continuar. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero começar, pelo menos, falando uma coisa boa. Ontem tivemos o evento aqui do Democrata, o evento solidário, que aconteceu na Arena. Foi conseguir recadar vários alimentos agasados para as famílias carentes de Itamarandiba. Eu quero, desde já, parabenizar a equipe do Democrata, masculina e feminina, por esse brilhante evento, e todos que compareceram e doaram. Foi muito bom o dia de ontem. Só não foi muito bom, porque eu acabei quebrando o dedo no jogo, mas está bom, senhor presidente. O importante é que eu consigo recadar bastante elementos. Os vereadores já falaram sobre os caminhoneiros? Eu também não posso deixar de falar. E, mais uma vez, parabenizar. Como a gente fala, em particular, o gigante acordou, né? Ninguém imaginava a força que o caminhoneiro tem. Então, já foi muito bem falado. E foi provado que, depois que os caminhoneiros pararam, o Brasil parou. Então, precisamos do reconhecimento. Não vou nem falar do tema, porque é tão vergonha a gente falar com o presidente desse. E só está deixando a desejar. Eu não devia falar um dele, porque eu tenho até vergonha de falar um desse tema. Com relação ao governo do estado, está deixando a desejar também. Estivemos participando na Comissão da Saúde sobre o Hospital do Câncer. E foi muito bem falar pelos demais vereadores na questão dos repartos da saúde. Que é uma vergonha o que está fazendo aqui na manativa. O prefeito tem que fazer possível e impossível para conseguir administrar, com pouco recurso que tem. Então, a gente sabe que a saúde é uma das áreas mais importantes do nosso município. A gente sabe da necessidade que tem. A gente sabe que precisa muita coisa ser feita ainda. Mas o prefeito está fazendo de tudo. Eu quero até parabenizar os vereadores que já falaram. E mais uma vez, parabenizar o prefeito. Ele está trabalhando, ele tem lutado para que as coisas aconteçam. Então, olha para vocês verem. Todo mundo que conhece o município, uma área de 2.700 km², com o prefeito administrar, onde nossas comunidades, são muito mais de 33 comunidades, que tem que estar dando suporte para elas, não é fácil, não. Enquanto as demais cidades, Capelinha, por exemplo, uma cidade de Alto Livre, por exemplo, ela tem 900 km². Nós somos três vezes maior que a Capelinha em expansão territorial. Então, aí dá para vocês analisarem as dificuldades que é com o prefeito administrar. E ele está trabalhando. Não é que eu fui eleito junto com ele, mas eu sabia do potencial dele. E ele está, como o vereador falou, ele está fazendo de tudo para administrar a encamorativa. Não é fácil, não. Como foi falado, repasso da saúde, até pouco disse que esse não estava sendo repassado, não é verdade? O dinheiro do transporte escolar é difícil mais. O cara tem que fazer mais que é para administrar a encamorativa do tamanho que ela é. A vereadora Marlene saiu, porque queria que ela estivesse presente para poder estar falando. Vereador, você foi muito feliz nas suas palavras quando você disse da bobagem da politicagem. Fica parecendo que os demais vereadores estão querendo esconder alguma coisa. ao contrário, está tudo no portal da transparência. Qualquer cidadão que quiser está acessando, vai ver, mas está tudo lá, gente. Para essa bobageada, isso é fazer polícia em momento errado. Polícia era em dois anos e tanto. Deixa eu fazer polícia na época de campanha. Agora, o que é que eu quero é colocar o vereador quanto o povo. Qualquer um, eu até falo para a população que está nos assistindo, acesse o portal da transparência para vocês verem que está tudo lá. e outra coisa que eu queria perguntar a vereadora aqui se ela estivesse, mas eu quero perguntar na próxima reunião. Se alguém nega ela com informações dentro da prefeitura, o vereador tem acesso? Eu não sei que você seja procurado todas as informações que eu quis, qualquer setor que eu for, ninguém me negou de informação, não. Por que essa bobageada agora? Fica parecendo que eu estou falando que ela não está, mas se eu ativar eu falo a mesma coisa. Essa é bobageada, gente. Vamos trabalhar. Qualquer informação que a gente precisar, aí sim, se um vereador for em qualquer setor da prefeitura e for negar de informação, aí eu tenho que vir aqui, tenho que ir para a tribuna e falar que foi negada a ele a informação. Mas até então, nesse um ano e cinco meses, eu ouvi ninguém falando que foi negar de informação para ninguém, não. Então tem que parar com isso, a gente vai trabalhar. Vamos vir para ajudar a trabalhar a diva, que o prefeito sózinho não consegue administrar a sociedade dessa manhã, não. Não precisa ser do cabajado, não. Eu acho isso uma tremenda bobagem fazer uma coisa dessa. Não tem necessidade, não. Outra coisa que eu quero deixar registrada aqui, quero que registre em área. Com todo respeito aos prefeitos passados, prefeitura, se eu não me engano, tem 926 cartas efetivas. Se eu não me falo a memória, senhor presidente. Com todo respeito aos prefeitos passados, todo prefeito que entrou, entrou com tanto de cargo com o missionário atrás dele. Olha o prefeito também ativo hoje, não defendendo o Luiz, não. Ele entrou com quase ninguém, praticamente secretários. Com todo respeito, os demais prefeitos passados, entrou com vários. Muitos. Agora o governador vai falar em contratação. O prefeito está fazendo de tudo para tentar administrar com menos pessoas possível. O jovenal é o governador que mexeu na área com o São Sábado, tanto que a gente... também pode fazer quando você deixa